Música Torre Ribeiro, uma família está aqui na delegacia na noite desta segunda-feira Apreciando a queixa de desaparecimento do Diego de Jesus Amaral, tem quantos anos? Seis anos 76 anos, que saiu desde o domingo, como costuma fazer todo final de semana Para vender óculos nas praias de Ilhéus, segundo informações da própria família Mas noite de segunda-feira o Diego ainda não retornou Qual a informação que vocês tem com relação ao Diego Desde o momento que ele foi até a praia de Ilhéus até agora? Não, ele não chegou ontem, no horário de chegar Já tiveram contato com as pessoas que foram com ele até a praia? Já, sim O moço, o dono dos óculos, com quem ele vende os óculos para o rapaz O rapaz falou o seguinte Como foram vender óculos, o horário dele vir embora O homem chamou o Diego, vamos Aí ele encontrou um pessoal lá conhecido, que eu não sei quem vocês conhecem Geralmente no final da tarde Isso, no final da tarde, segundo me falaram Então, vamos Diego Aí tinha umas pessoas que falaram assim Não, o Diego está com nós, o Diego está com nós O Diego está em casa, o Diego é meu amigo Pode deixar que ele não vai agora não São amigos dele aqui da cidade de Tabona? Não conheço, não conheço Você não sabe quem são essas pessoas? Não sei quem são essas pessoas Aí falou Não, ele está em casa, ele está com nós Pode deixar que ele vai com nós no ônibus Da excursão que nós viemos Aí eu não sei Porque eu já fui na casa dos dois moços Que fizeram a excursão Os homens da excursão conhecem ele Mas não, ele não é esse homem não Ele tem um celular Vocês tentaram o contato com o celular E não conseguem falar com o Diego? Sim, tentamos ligar Fora de área não existe Fora de área não existe Já fez isso alguma outra vez? De ficar algum tempo fora de casa? Sem formar a família? Quando sai, ele liga Ele liga Entendeu? Ele liga para minha mãe Que é a avó dele, querida do coração Ele liga para minha mãe E não ligou E o celular não atende Você sabe informar? Está super lotada de gente desde ontem Todo mundo procurando por ele Procurando e preocupado E eu fui para a Ilhéus hoje Todas as praias da Dona Norte Eu fui em todas Mamon, Atulha Esteve na delegacia? Estive na delegacia No local Unifico Mortos em Ilhéus Para ver, não está Hospital Regional de Ilhéus também não Ontem meus parentes foram para a Ilhéus à noite E umas amigas também foram Não estava E hoje eu fui para a praia E para o DN O DPT O DPT também não estava Aí eu falei, vou registrar uma queixa Eu vou registrar aqui uma Aqui em Itabuna Se for preciso de uma Ilhéus também amanhã Na verdade o desespero da família é grande Você me informa uma coisa A senhora teve alguma informação Se o Diego chegou a discutir com alguém na praia? Não sou Para mim ninguém me falou isso não Pelo menos para mim Ninguém me falou isso A senhora não sabe com quem ele estava na praia Depois com quem ele permaneceu? Não sei, não sei Que eu não conheço Falaram que tinham umas pessoas Os rapazes, não sei quem O Diego tem envolvimento com drogas? Não se que eu saiba não Eu não sei A senhora sabe que ele é trabalhador? Isso, eu sei Porque dizem que as mães são as últimas a saber Eu mesma não sei Mas geralmente se a pessoa tem um comportamento diferenciado em casa A família já sabe Se a mãe presta atenção no filho ela sabe Mudança de comportamento Porque o uso de droga traz automaticamente mudança de comportamento Isso, isso é verdade Não percebeu mudança de comportamento nem Não, isso aí eu não sei te falar nada Respeito disso aí Com as imagens de Wellington da Paz Silmara Souza para o Balanço Geral Tchau